O Pão João Quero ir brincar, saltar as luteiras, correr as cidades, pular nas aldeias. O Pão João, que és meu amigo, traz-me um carlão, quero ir contigo, quero ir brincar. O Pão João, que és meu amigo, traz-me um carlão, quero ir brincar. O Pão João, que és meu amigo, traz-me um carlão, quero ir contigo, quero ir brincar. O Pão João, que és meu amigo, traz-me um carlão, quero ir brincar. Quero ir brincar, saltar as luteiras, correr as cidades, pular nas aldeias. Quero ir brincar, saltar as luteiras, correr as cidades, pular nas aldeias.